A gente só vai conversar com perguntas. O tema quem mandou foi vocês. Internet de hotel. Que que a gente faz com 500k bytes? Quem foi que reservou a porcaria desse hotel e não viu que tinha internet ruim? É obrigado a ver? Você não vai trabalhar com internet? Ah, droga. Isso é praticamente uma conversa real. Com essa internet desse hotel eu consigo fazer uma call? Depende. Ah, droga. Será que tem um cybercafé aqui perto? Você já olhou na internet? Nessa de 500k? Tem outra por acaso nesse hotel? Será que tem um cybercafé aqui perto? 500k não dá pra consultar no Google? Não sei. Você já ligou pra recepção pra resolver o problema da internet? Essa é minha obrigação? Agora como é que eu subo o vídeo? Você não tá de férias? Desde quando a gente tira férias? Topa pergunta!